Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Chegou a hora de realizar O mundo pede, você pode mais No futuro você vai transformar Vem com a gente, tempo de mudar Chegou a hora de realizar O mundo pede, você pode mais No futuro você vai transformar Vem com a gente, tempo de mudar Chegou a hora de realizar O mundo pede, você pode mais No futuro você vai transformar Vem com a gente, tempo de mudar Chegou a hora de realizar O mundo pede, você pode mais No futuro você vai transformar O mundo pede, você pode mais Vem com a gente, tempo de mudar Chegou a hora de realizar O mundo pede, você pode mais No futuro você vai transformar Vem com a gente, tempo de mudar Chegou a hora de realizar O mundo pede, você pode mais No futuro você vai transformar Vem com a gente, tempo de mudar O mundo pede, você pode mais Vem com a gente, tempo de mudar O mundo pede, você pode mais Vem com a gente, tempo de mudar Vem com a gente, tempo de mudar Vem com a gente, tempo de mudar Chegou a hora de realizar O mundo pede, você pode mais No futuro você vai transformar Vem com a gente, tempo de mudar Chegou a hora de realizar Chegou a hora de realizar O mundo pede, você pode mais O futuro você vai transformar O mundo pede, você pode mais Vem com a gente, tempo de mudar Vem com a gente, tempo de mudar Chegou a hora de realizar O mundo pede, você pode mais No futuro você vai transformar Vem com a gente, tempo de mudar Chegou a hora de realizar O mundo pede, você pode mais O futuro se vai transformar Vem com a gente, tempo de mudar Chegou a hora de realizar O mundo pede, você pode mais O futuro se vai transformar Vem com a gente, tempo de mudar Chegou a hora de realizar O mundo pede, você pode mais O futuro se vai transformar Vem com a gente, tempo de mudar Chegou a hora de realizar O mundo pede, você pode mais O futuro se vai transformar Vem com a gente, tempo de mudar Chegou a hora de realizar O mundo pede, você pode mais O futuro se vai transformar Que você pode mais O futuro se vai transformar O futuro se vai transformar Música 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 Vem com a gente Tempo de mudar Chegou a hora de realizar O mundo pede Você pode mais O futuro você vai Transformar Vem com a gente Tempo de mudar Chegou a hora de realizar O mundo pede Você pode mais O futuro você vai Transformar Vem com a gente Tempo de mudar Chegou a hora de realizar O mundo pede Você pode mais O futuro você vai Transformar Música Vem com a gente Tempo de mudar Chegou a hora de realizar O mundo pede Você pode mais O futuro você vai Transformar Vem com a gente Tempo de mudar Chegou a hora de realizar O mundo pede Você pode mais O futuro você vai Transformar O futuro você vai Transformar Vem com a gente Tempo de mudar Chegou a hora de realizar O mundo pede Você pode mais O futuro você vai Transformar Vem com a gente Tempo de mudar Chegou a hora de realizar O mundo pede Você pode mais O futuro você vai Transformar Tempo de mudar Você sabe que é capaz de mudar o futuro pra sempre O conhecimento O conhecimento O conhecimento transforma os jovens Os jovens mudam o amanhã A missão da Samsung É ajudar cada um deles A alcançar o impossível Nós nascemos para mudar E juntos Vamos redefinir os impactos Em nossas comunidades Para que o futuro de todos Seja ainda melhor Conheça o programa Soul for Tomorrow E veja como inspiramos soluções inovadoras Para problemas reais Juntos pelo amanhã Muito bom dia! Bom dia ao pessoal que está em casa também Acompanhando pelo canal do Youtube Sejam muito bem-vindas E bem-vindos ao evento de premiação Da 9ª edição do Soul for Tomorrow Brasil E voltamos de forma presencial Em grande estilo Direto do Teatro Digital Pamplona Em São Paulo Com uma plateia super animada Também estamos ao vivo Para o Universo Online Através do nosso canal no Youtube Aproveitando essa fronteira tão acessível Do mundo virtual Temos uma galera conectada De todo o Brasil Inclusive Um beijo pro meu pai Pra minha mãe Que com certeza estou assistindo lá agora Super feliz Gente eu sou Guilherme Goulart Professor de Biologia Estou muito honrado Estar aqui nesse palco Celebrando com vocês Nesse dia A coroação de um programa Tão importante Que gira ao redor da educação Da ciência E da tecnologia O Soul for Tomorrow É uma iniciativa global da Samsung E o principal programa da empresa Na América Latina Em 2022 esteve presente Em mais de 40 países No Brasil é realizado anualmente Desde 2014 Com coordenação geral Do CEMPEC Com o compromisso De contribuir Para a melhoria Da qualidade Da educação pública E para a promoção Da equidade Encoraja as futuras gerações Que são vocês jovens Alcançar seu máximo potencial E serem protagonistas E transformações sociais Positivas Para todos nós Termos um mundo melhor Melhor E para contar Um pouco mais Sobre esse compromisso Eu convido ao palco A diretora de marketing Corporativo Da Samsung Brasil Ana Karina Pinto Por favor Ana Obrigada Obrigada Gui Gente eu vou escapar um pouquinho Do meu speech Já volto Eu estou tão Tão feliz De ter vocês aqui hoje Eu estou tão orgulhosa De vocês Sejam muito Muito bem vindos Salva de palmas Para vocês Bom agora eu voltei Não Vamos lá gente Voltando agora Tá Pra aula Obrigada pela presença de vocês Nesse dia de celebração Em primeiro lugar Eu gostaria de parabenizar Em nome da Samsung Todos que com empenho E criatividade Participaram da nona edição Do Sou Fortmore Brasil Em especial Parabéns Meu muito obrigada As dez equipes Finalistas É uma alegria ver Tantas regiões do Brasil Representadas Por esses estudantes E professores Tão dedicados A ciência e a tecnologia Temos aqui equipes De São Paulo Santa Catarina Amazonas Rondônia Mato Grosso do Sul Maranhão Ceará E Bahia Uhul A Samsung Ela tem como prioridade Usar a tecnologia Para melhorar a vida Para melhorar a vida Das pessoas E isso passa pelo nosso compromisso Com as comunidades Em que estamos presentes Nesse sentido A educação já se consolidou Como uma agenda fundamental Para nós Tenho muita satisfação Em falar sobre o Sou Fortmoral Uma iniciativa criada A partir da nossa visão global Together for Tomorrow Enabling People Que busca capacitar futuras gerações Para alcançarem seu pleno potencial Por meio da educação Com o Sou Fortmoral Investimos em ações Que impulsionem jovens estudantes A criarem seus próprios projetos Com base no que aprendem em sala de aula Por meio da abordagem STEM Sigla em inglês para ciências Tecnologia, engenharia e matemática Acreditamos e confiamos No potencial de todos eles E os projetos aqui presentes Comprovam que estamos no caminho certo Entre nossos finalistas Cinco projetos São focados em iniciativas De produção sustentável Como por exemplo A produção de embalagens Biodegradáveis E de luvas A partir do bioplástico Outras equipes Finalistas Criaram também soluções Com foco em energia eólica E economia no consumo de gás E ainda Propostas voltadas ao tratamento da água A recuperação ambiental E a área da saúde Uhul! Faça aqui O meu agradecimento especial Ao Sempec Nosso parceiro tão fundamental Para o sucesso E para o crescimento Do Sou Forte Moro Brasil Agradeço também Aos mentores Voluntários Porque sem vocês Não teríamos tantos estudantes engajados Mostrando todo o seu potencial Por fim, mas não menos importante Muito obrigada a Unesco A todos pela educação A organização dos estados ibero-americanos Conselho Nacional de Secretários De Educação Por estarem conosco Nesse movimento Em prol da educação brasileira Que bom poder contar com vocês Em nome de toda a equipe Samsung Meu muito obrigado pela presença Por todo o engajamento Apoio e parceria Boa sorte aos finalistas E aproveitem o evento Bom dia, pessoal Obrigado, Ana Gente, que legal Estou muito emocionado Vocês também estão assim Eu estou me sentindo assim Num momento muito atípico da minha vida Uma parada que fazia muito tempo Que eu não sentia E esse negócio que eu estou sentindo Tem a ver com o brilhinho de vocês Até então Eu estava olhando para um lado, para o outro Pensando que ia ser uma coisa bastante técnica Mas depois que eu vi a carinha de vocês Mudou bastante E obrigado por estarem aqui Vocês são demais A educação por si só Já muda a vida das pessoas E quando ainda há esse tipo de incentivo externo Um programa como esse Fomentando o setor de ensino Especialmente na rede pública O poder de transformação no aluno É incalculável Muda mesmo A sua visão de mundo E toda a sua experiência de vida E como professor e cidadão Eu só posso dizer obrigado A Samsung Por essa iniciativa De verdade Uma salva de palmas à Samsung E vamos ver isso na prática Com dois depoimentos de pessoas Que já viveram essa transformação O primeiro É o Marcos Vinícius da Silva Bezerra Que em 2021 Foi um dos escolhidos do júri popular Com o projeto Reabilitação pulmonar alternativa Baixo custo A pacientes curados de SARS-CoV-2 Bota na tela aí por favor O prêmio teve um impacto muito grande na minha vida Tanto no meu lado profissional Como no meu lado pessoal Pensando que o projeto Ele foi desenvolvido no meu terceiro ano Do ensino médio Onde eu não tinha certeza Do que eu queria cursar Logo após o término E conforme fomos tendo mentoria O apoio do prêmio De acreditar em você mesmo E acreditar na sua ideia Todas as mentorias Todo o apoio Eu consegui ter um direcionamento Do que eu queria para o meu futuro Tanto que hoje Eu sou acadêmico Do curso de fisioterapia Indo para o terceiro período E tudo isso Graças ao incentivo Que eu tive com o prêmio Salve for Tomorrow Demais, demais Muito bom Agora na sequência A gente vai ter a história Da Caroline Dias Que ficou em terceiro lugar Em 2019 Com o projeto Proteção dos pés A cabeça Reutilização de resíduos Produzidos Na indústria calçadista Na produção De um capacete sustentável Para ciclistas Vai daí Carol Olá Meu nome é Caroline Eu tenho 19 anos Em 2019 Eu participei Do prêmio Salve for Tomorrow E ao participar dele Eu consegui perceber Que eu gostava muito Da área científica Juntamente com a tecnológica E com isso Eu acabei encontrando Uma área Na qual eu pudesse prosseguir Profissionalmente E graças a ele Eu obtive experiências Memoráveis E espero que eles Continuem proporcionando isso A outros alunos Muito obrigada Nós que agradecemos Esses vídeos inspiram Não só a vocês Os colegas de vocês Mas eu percebo Em cada uma das pessoas Em cada uma das pessoas aqui O pessoal da produção O pessoal que vem aqui Montar toda essa estrutura Que vê um depoimento Como esse Leva a gente A um novo lugar Um local onde a gente Tem mais esperança Um local onde a gente Vê futuro O Soul for Tomorrow 2022 É um sucesso De engajamento Com aumento De 65% De alunos inscritos Em relação ao ano anterior O programa já envolveu Nos processos Nos processos das engenharias E na aplicação da matemática Para solucionar problemas reais Em situações concretas De forma inovadora E qual a importância da ciência E da tecnologia Em nossas vidas? Bem A ciência Que significa conhecimento Em latim É um dos principais motores Do desenvolvimento Da humanidade Porque seu combustível É a curiosidade E minha mãe já dizia Que quem tem curiosidade Vai longe Olha onde é que vocês chegaram Enquanto a ciência Se refere ao conhecimento A tecnologia Se refere As habilidades Técnicas E processos usados Para produzir resultados De forma mais simples E eficiente possível Ciência e tecnologia Vem agindo lado a lado Há muito tempo Mas como a ciência E a tecnologia Continuam criando impacto Agora Como continuarão A criar no futuro? Não é apenas Uma questão De criar equipamentos Mais eficientes Menores Mais rápidos Ciência e tecnologia Podem ir muito Mais longe Do que isso Beneficiando a sociedade De maneiras mais amplas Buscando o bem social Como um todo Entender o impacto De uma inovação É tão importante Quanto sabê-la Criá-la E falando tanto De ciência Tecnologia Inovação Chegou a hora De ouvirmos Uma pessoa Que tem tudo a ver com isso Ou melhor Que preside uma empresa Que tem tudo a ver com isso De olho na tela Para ver a mensagem Do presidente da Samsung Brasil Kevin Seu Hello We are closing The ninth edition Of Solve for Tomorrow Brazil Samsung's global program That encourages students And teachers From the public school system To develop solution For local demands Using the STEM Science Technology Engineering And Mathematical To learn Sove for Tomorrow Is guided By a global vision Of social responsibility Together for Tomorrow Enabling People Which seeks To contribute To the education Of future generations Enabling young people To reach their full potential Here at Samsung We are very proud Of all of you Students And teachers Who participated In this edition With projects That will certainly Make a difference In society suas ideias que, quando colocadas em prática, fazem nos acreditar que não há barreiras para fazer soluções inovadoras a realidade, reducindo os gapos entre pessoas e mobilizando líderes. Em vista de tudo que foi feito em esta edição do programa, eu ainda estou com esperança, convencente que no ano próximo, com novos ideias, nós vamos apresentar para desenvolver, juntos, outra, ainda melhor soul for tomorrow, o Brasil. Feliz a todos e gostem do evento. Muito obrigado. E temos aqui na plateia o vice-presidente de relações institucionais da Samsung para a América Latina, Mário Lafitte, que virá aqui no palco, deixar uma mensagem para vocês. Oi, e aí? Bom dia, pessoal. Ó, pessoal, eu não tenho discurso aqui bonitinho nesse... Como é que chama isso aqui? Teleprompter, né? Mas eles fizeram no papel aqui para mim e eu só vou usar para chamar que eu queria ver as pessoas de todos os estados que estão aqui. Eu sei que a colega Ana já falou, mas eu queria ver. Cadê o pessoal do Amazonas? Ah, legal, legal. Conhecemos muito bem o estado do Amazonas, temos uma fábrica maravilhosa, a maior do Brasil está lá. Eu vou para lá todo mês, adoro Manaus, adoro Amazonas. Temos gente do Mato Grosso do Sul. Ah, com bandeira. Conheço também o Mato Grosso do Sul, eu sou do Paraná, estado vizinho. Tem gente de São Paulo? Ah, São Paulo também é a casa do nosso escritório e é a casa da nossa fábrica de Campinas, também muito importante nessa estratégia da Samsung no Brasil. E tem um estado que é freguês no Soul for Tomorrow, que é o... Ceará! Ceará é freguêsasco aqui no Soul for Tomorrow. Parabéns, gente. Vai dizer que vocês são de Cascavel? Ah! E tem gente de Rondônia. Olha aí! Conheço o Ceará, estive lá no mês passado, Rondônia conheço também, estive lá, mas faz mais tempo, faz uns 5, 6 anos. Maranhão! De todos os estados aqui presentes, Maranhão é o único que eu não conheço. Tô devendo, hein? E tem Santa Catarina! Olha lá! Eu quando entrei, quando entrei, eu vi uma pessoa tomando chumarrão, tomando mate, né? Olá! E tem aquela lancheirinha assim, que vem com a garrafa térmica, a cuia, olá, ó! E vem mesmo, ó! Olá! Eu, a hora que eu entrei, pensei que era argentino, mas se não, argentino hoje não ia estar na festa aqui. Vamos pra frente! E o último estado aqui presente é... Bahia! Olá! Bom, gente, então, eles fizeram... Não botaram discurso aqui, fizeram discurso no papel e eu não vou ler. Agora a produção tá morrendo de medo, né? O que esse louco vai fazer lá na frente? Gente, eu queria contar um pouquinho a história do Soul for Tomorrow, a história desse projeto que tá fazendo 9 pra 10 anos. E foi assim. Eu cheguei na Samsung em 2013 e encontrei um cara lá que tinha um sonho, né? Ele tinha um sonho de trazer um projeto super legal que tava rodando em alguns países no mundo e o sonho dele era trazer esse projeto pro Brasil. Já chamava Soul for Tomorrow. E ele batizou de um outro nome em português que era Respostas para o Amanhã. E esse sujeito é o Elvio, que tá sentado ali. Levanta, Elvio! Então, o Elvio tinha o sonho há 10 anos atrás de trazer o projeto e é um projeto que tem tudo a ver com a Samsung, tudo a ver com educação e tudo a ver com a gente brasileiro e latino-americano. Porque nós da Samsung, o Elvio, que me ensinou a acreditar que é a educação que vai levar a gente, toda a região da América Latina, por uma posição melhor de qualidade de vida, de competitividade, de uma melhora social pra todos, é através da educação. Então, eu aprendi isso com o Elvio e é essa a nossa ideia de trazer esse projeto pros países onde a gente tá presente. Em 2013, nós implementamos o Soul for Tomorrow no Brasil e mais seis países. Hoje, já são 17 países que rodam. Recentemente, a gente teve esse evento lá na Costa Rica, com as equipes de toda a América Central, pra gente eleger o vencedor. Teve um ano, antes da pandemia, que a gente trouxe os vencedores da América Latina aqui pro Brasil e foi, assim, superlegal, porque tinham brasileiros, argentinos, mexicanos, enfim, pessoas de vários países interagindo. Foi muito bacana. Quem sabe, Elvio, vamos fazer ano que vem, né? Agora que não tem mais pandemia, a gente já tá de volta com os eventos presenciais. E esse projeto tem tudo a ver com a Samsung. E como eu falei, educação é a ponte para um futuro melhor. E esse projeto tem uma mensagem pra vocês. A mensagem que vocês podem aplicar o conhecimento teórico lá da sala de aula que o professor põe na lousa. Não é mais lousa hoje, né? No meu tempo era lousa, né? Ainda tem. Que o professor põe na lousa, ou no projetor, ou no PowerPoint, onde quer que seja, mas vocês conseguem visualizar, na prática, tirar esse conhecimento dentro da sala de aula e levar pra realidade. ou, ao contrário, trazer a situação desafiadora da realidade pra dentro da sala de aula e endereçar isso através da ciência, da tecnologia, da engenharia, da matemática, das artes, que é o território tecnológico da Samsung. E eu acho que isso mostra do que a gente é capaz de transformar a sociedade, de transformar a sociedade no nosso redor, na nossa família, na nossa comunidade, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país, na nossa região. É isso que a gente quer mostrar pra vocês, que é possível fazer através da educação. Então eu queria cumprimentar todas as alunas, todos os alunos, todas as professoras e professores envolvidos nesse projeto, e eu queria que vocês dessem uma salva de palmas pra vocês e pros professores, que são efetivamente os protagonistas dessa história de ciência. pra mim, pessoalmente, é muito bonito, é muito gostoso estar aqui com vocês, principalmente depois da pandemia, pra fazer esse evento presencial. Muito obrigado a todos, e não posso deixar de lembrar da Ana Helena, nossa querida amiga do Sempec, que também lá em 2013 a gente começou a conversar como trazer um projeto desse pra um país enorme, de dimensões continentais, como é o Brasil, como envolver Ministério da Educação, Secretarias da Educação, as subsecretarias, até chegar no diretor na escola, no professor e no aluno, e conseguir envolver essas mais de 300 mil pessoas que já passaram pelo Soul for Tomorrow nesses nove anos. A gente tem histórias de sucesso magníficas, duas delas foram apresentadas aqui, tem gente que passou pelo Soul for Tomorrow com 15, 16 anos, hoje está com 25, 26 anos, já são profissionais, já estão na faculdade, já estão em empresas de pesquisa, e a gente fica muito feliz, e eu tenho certeza que todos vocês terão essa trilha de sucesso se vocês quiserem, só depende de vocês. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Mário, obrigado mesmo. Gente, tem mais história bacana vindo aí. Eu quero chamar agora mais um depoimento de um participante do Soul for Tomorrow. Ele participou do mesmo projeto da Carol sobre os capacetes para ciclistas. Vamos conhecer meu xará, Guilherme Vieira. Roda o VP. Opa, beleza? Meu nome é Guilherme, eu fiz parte da sexta edição do Resposta para o Manhã, e eu acredito que o que trouxe de mais impactante para mim foi o interesse por buscar problemas e encontrar uma solução de forma criativa. Eu acho que isso é fundamental não só para mim, mas para todo mundo que participa, para a gente conseguir minimizar vários problemas que a gente tem no nosso dia a dia e muitas vezes passam despercebidos. E eu acho que isso é o mais importante que a gente tem que carregar dessa participação. Boa, Gui. E como a Ana falou lá no início, o programa Soul for Tomorrow está presente no país de forma muito abrangente. Temos finalistas nas cinco regiões brasileiras. O norte e o nordeste são as regiões com mais projetos finalistas, com três equipes selecionadas cada, totalizando seis finalistas. O sudeste é a segunda região com o maior destaque, com dois projetos finalistas. E a região sul e centro-oeste tem um projeto selecionado cada. Eu quero ouvir vocês aqui da plateia. Gente, vai rodar um mapinha aqui pra nós e eu quero localizar vocês aqui. Pessoal do Amazonas, por favor. Bahia. Ceará. Mato Grosso do Sul. Rondônia. Santa Catarina. São Paulo. Muito bom, muito bom. E pra começarmos a conhecer mais de perto tudo isso, fizemos dois vídeos de todos os projetos finalistas. Eu quero chamar agora o primeiro deles. Vamos ver juntos? Você já imaginou ter a liberdade financeira de investir o dinheiro do gás em outra atividade, passar menos tempo cozinhando, fazer um feijão no tempo que faz macarrão instantâneo e preparar tudo isso de forma sustentável? É disso que o Fogão Íbido se trata. O projeto aborda três ODS, dentre as quais estão utilizando energia limpa e acessível, promovendo a economia do gás de forma reduzida, proporcionando a mitigação do desmatamento, lixo urbano e gases poluentes na atmosfera e diminuindo os impactos gerados nos ecossistemas. O Fogão Íbido tem como objetivo reduzir o consumo do gás, utilizando de uma resistência elétrica para o pré-aquecimento, onde elevamos a temperatura ambiente até mais ou menos 80 graus. Após isso, é passado para um queimador adaptado, onde a chamada GLP é potencializada através do atmosférico, resultando assim no menor tempo de cozimento e no menor consumo do gás, fazendo com que a vida útil do produto seja prolongada. O setor cafeiro é um dos principais responsáveis para a economia da região de Franca, interior do estado de São Paulo. E com o intuito de melhorar a qualidade e produtividade das lavouras, o uso de agrotóxicos e fertilizantes vem aumentando cada vez mais. A macaúba, ela é uma palmeira muito presente aqui na nossa região e dentro da sua estrutura existe um endocarbo, um pedacinho que pode ser utilizado para a produção do carbo vegetal e tem um ótimo potencial de absorção. Mas como que isso vai ajudar no nosso projeto? A intenção é inserir esse carbo produzido dentro de um plano PVC e acoplar ele nas casas aqui da região para que a água possa chegar sem nenhum resquício de agrotóxico ou fertilizantes. Agora, a nossa intenção é aperfeiçoar o nosso fio e produzir um manual de passapáceo para que os mortores rurais da nossa cidade possam utilizar. Vocês já pararam para pensar sobre o impacto que os EPIs utilizados pelos profissionais de saúde causa? É possível produzir um bioplástico a partir do CISAL? E que a partir dessa matéria-prima é possível produzir luvas biodegradáveis com um tempo de degradação de seis a oito meses? Então, a partir desses questionamentos, nós alunos do colégio CETEP CISAL 2 de Aracibaia desenvolvemos o projeto com o título Produção de Luvas a partir do Bioplástico produzido através da gávea CISALANA pensando nas ODS 8, 12 e 15. Com isso, tivemos a ideia de produzir um bioplástico a partir do CISAL e com esse bioplástico produzimos luvas que poderiam substituir as luvas de látex. Assim, focamos o nosso projeto em dois principais objetivos. O primeiro produziu o bioplástico a partir do CISAL e o segundo produziu uma luva com ele. Nossas luvas, diferentes das luvas de látex, têm um tempo de degradação de seis a oito meses e devido às substâncias do CISAL, tendem a ser biodegradáveis, antimicrobrianas, antialérgicas e de baixo custo e a gente não utiliza a folha sendo possível utilizá-la para o desfibramento. Música Cansado de pagar contos de luz alta? Cansado de ver no jornal sobre mudanças climáticas? Música O nosso projeto tem como objetivo utilizar os ventos produzidos por veículos em rodovias para a geração de energia, assim atenuando o custo de consumo e também diminuindo a demanda do uso de energias não renováveis. o protótipo busca captar o vento através dos veículos em rodovias, acionando as engrenagens e a bobina do motor assim gerando energia, que será linkada na malha elétrica junto com os outros tipos de fontes de energia. Música Acreditem em um planeta mais sustentável. Música Você já parou para pensar em uma outra opção para o descarte do isopor? Nós do projeto Isocolo criamos uma alternativa sustentável para a reutilização desse material. Bora lá conhecer? Através de algumas pesquisas encontramos que o óleo essencial de cravo possui em sua composição ácido oleônico que após alguns testes se mostrou eficaz na dissolução do isopor. Além disso, a substância ainda tem ações antifúngicas protegendo a superfície pintada. O grande diferencial da nossa tinta é que, além dela ser atóxica, pode ser produzida de forma caseira em que é preciso ter somente um óleo essencial e isopor. Ressaltando que, dependendo do óleo utilizado, a tinta se adaptará em diferentes superfícies, englobando as ODSs 4, 11 e 12, educação de qualidade, cidade e comunidades sustentáveis e consumo e produção sustentáveis. O nosso projeto não apresenta fins lucrativos, pretendendo destinar nossas tintas para o uso da nossa comunidade escolar e de alguma forma incentivar outras pessoas a produzirem projetos que tragam um benefício para o meio ambiente. Gente, que lindo! Que lindo! Muito legal! Vocês são incríveis! E vendo esses cases, eu fico ansioso com o resultado. Imagino vocês aí na plateia. Gente, o movimento do tamanho dessa iniciativa da Samsung precisa de muita gente para que ela aconteça. os bons e sólidos resultados do Soul for Tomorrow são fruto de uma rede de parceiros como a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, do Todos pela Educação, da Organização dos Estados Ibero-americanos, a OEI, e do Conselho Nacional de Secretários de Educação, o Concede. Em nome da Samsung e da Educação Brasileira, deixo aqui o nosso muito obrigado. Na coordenação geral de tudo, fazendo isso acontecer lá na ponta, temos o Sempec, Organização da Sociedade Civil Sem Fins Lucrativos que desde 1987 atua para promover equidade e qualidade na educação pública. E para contar sobre esse super desafio, eu quero convidar ao palco a Ana Helena Altenfelder, presidente do Conselho de Administração da Sempec. Seja bem-vinda. Obrigada, professor Guilherme. É uma imensa alegria estar aqui hoje, nessa manhã, prestigiando os projetos tão incríveis, feitos por escolas públicas de todas as regiões do país. E com certeza, professor Guilherme, para fazer tudo isso acontecer, foi preciso muita dedicação e empenho das nossas equipes técnicas, mas também de vocês, professores e estudantes. não foi mesmo? Não foi mesmo? Que trabalho! Bem, este ano, toda a comunidade escolar, ou todos nós, vivemos ainda sobre o efeito da pandemia, que não foram poucos para educação. que desafio, que desafio, não é? Meus colegas, professores e professoras, foi enfrentar esses dois anos de ensino remoto, ensino híbrido, e que difícil foi para os estudantes ficarem afastados das escolas, nessa época de ensino médio, que é uma época tão importante, não é isso? Mas também, todas essas experiências trouxeram muitos aprendizados e muitas experiências novas. Muitos de vocês puderam experimentar um outro currículo com um novo ensino médio, retornaram de vez às aulas presenciais, e aos poucos, a escola foi retomando a rotina e incorporando novas também. O fato é que a sociedade que vivemos já não é mais a mesma. E os novos desafios que surgiram dessa experiência, trouxeram novas realidades. Então, é nesse sentido que essa edição do Solve for Tomorrow se alinhou a essa nova realidade, procurando estabelecer um diálogo com alguns desafios. Não é à toa que as temáticas de sustentabilidade e educação, saúde, foram as mais frequentes entre os projetos dessa edição. Questões que estão em alta neste contexto pós-pandemia. Outro ponto chave dessa edição foi o oferecimento das mentorias já na fase inicial do programa, que foi uma busca que fizemos, Sempec e Samsung, de apoiar ainda mais os professores e professoras participantes. Isso foi fundamental, acreditamos, e pelo retorno de vocês, para ampliar a possibilidade do trabalho desenvolvido na etapa da apresentação da ideia. Bem, vale ainda ressaltar que essa edição também foi marcada pela diversidade das equipes inscritas. Mais de 75% dos grupos eram compostos por equipes mistas, com a participação tanto de meninas quanto de meninos. E sabemos que as meninas nas ciências ainda é um desafio que precisamos vencer e é muito importante que o Solve for Tomorrow mostre que as meninas sim, podem e têm capacidade de pensarem no seu futuro como cientistas. Isso tudo mostra o quanto vocês jovens são capazes de fazer a mudança que queremos ver em nossa sociedade. O Solve for Tomorrow reforça de muitas maneiras, como o Mário também já mostrou, o potencial da nossa juventude para inovar, transformar positivamente a nossa realidade, ajudando a combater as desigualdades e a criar uma sociedade mais justa. Nós, o Sempec, desejamos muita sorte a todos os finalistas dessa edição e parabenizamos pelo trabalho que todos realizaram. Para terminar, eu vou sair um pouquinho do script e dizer, vendo a apresentação dos projetos, conversando, sabendo de tudo que aconteceu, eu acho que nós temos duas boas notícias para o Brasil aqui hoje. A primeira boa notícia é que a ciência é importante e fundamental para um país poder se desenvolver e crescer social e economicamente. É a valorização da ciência e vocês hoje mostram concretamente a importância da ciência. Essa é uma notícia importante nos tempos em que vivemos. e a outra boa notícia é que sim, existe educação de qualidade nas escolas públicas brasileiras. Vocês são a prova de... Boa sorte a todas e todos. Linda fala, Ana. Lindo, lindo. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho de todos vocês. E agora temos mais um vídeo contando a história de mais equipes que estão aqui no Teatro Pamplona. Roda, VT! Nosso projeto é a embalagem biodegradável, uma alternativa sustentável à agricultura familiar. Esse projeto tem o objetivo de produção de bandejas biodegradáveis a partir da fécula de mandioca e bagaço de cana, substituindo as bandejas de isopor e diminuindo o impacto que elas causam no meio ambiente. Elaboramos um protótipo 3D no aplicativo Tinker Card para encontrar o melhor molde da embalagem biodegradável. Para a massa biodegradável, utilizam-se fécula de mandioca, água e vinagre de água. Aquecemos até formar uma cola. Misturamos a fibra do bagaço da cana com a massa biodegradável. Moldamos e secamos a luz solar em forma de isopor e ao forno em forma de alumínio. A nossa preocupação é com o meio ambiente e a sustentabilidade, pensando no futuro melhor para o nosso planeta. A nossa intenção é produzir sem prejudicar o meio ambiente, visando uma horta sem a utilização de agrotóxicos. Inicialmente, o plantio foi realizado em protótipo de canteiro experimental, feito com bloco retangular de madeira, envolto em campo magnético com fios de cobre esmaltado, com espessuras de 22 milímetros com 24 espiras. As plantas cresceram consideravelmente em relação às alfaces que estavam fora do campo magnético. No segundo semestre de 2022, foram realizados dois canteiros, um com o campo magnético em solo e outro sem o campo magnético. As alfaces foram plantadas no mesmo dia e as alfaces que estavam no campo magnético cresceram mais do que essas que estavam fora do campo magnético. Constatou-se que a técnica do campo magnético é viável e os gastos para a sua implantação são mínimos comparados ao ganho em relação ao cultivo da hortaliça, pois a produtividade é maior, as alfaces são maiores e existe uma redução no tempo de colheita. Você realmente conhece o estado dos Amazonas? Como vocês podem ver, nem sempre a gente está em período de cheia. Aqui, como por exemplo, a gente está totalmente sem água para essa população. Nesse contexto, houve a ideia de criar um protótipo chamado microestação de tratamento de água domiciliar portátil. Aqui está a infraestação de tratamento de água domiciliar portátil. Como vocês podem ver, aqui tem três etapas. A primeira etapa será feita da etantação, onde temos a água dos limões e seus contaminantes e 0,1 gramas de sulfato de alumínio. Onde será passada por esse cano e será feita a segunda etapa, onde será feita a purificação. E aqui, na terceira etapa, será armazenada a água toda purificada e será adicionada uma gota de cloro a cada um litro de água. Como vocês podem ver, esses são os testes. Bom, essa é a água do vissor de monte. Como vocês podem ver, o pH dela foi 5,8. E essa já é passada pela microestação de tratamento de água domiciliar, que, como vocês podem ver, já está cristalina. E o pH dela é de 7,1. e a análise do micro-organismo do negativo, assim comprovando que a microestação de tratamento de água não é só portátil. O nosso projeto consiste na elaboração de uma miocomada como alternativa ao tratamento da leite maniose cutânea. A leite maniose cutânea é uma doença infecciosa, mas não contagiosa, que gera lesões na pele e nas mucosas das vias aéreas superiores. Por isso, é necessário cuidados imediatos. Caso contrário, as consequências podem ser bastante graves. Nosso grupo propôs a elaboração de uma biopomada como uma alternativa mais acessível e menos invasiva ao tratamento da doença. Para isso, foram escolhidos produtos muito comuns na nossa região, com potencial atividade de esmonecida, anti-inflamatória e cicatrizante, sendo eles o óleo de copaíba, a cifra de tamiana e a cera de abelha, que foi utilizada para dar a consistência desejada à nossa biopomada. Nosso projeto tem potencial para trazer grandes mudanças regionais e nacionais, pois caso não apresente ação contra a doença, a biopomada pode servir como um veículo de ativos eficazes para o tratamento de outras doenças e incentivando a pesquisa em torno de produtos oriundos da região amazônica. Abocats, uma prevenção simples com cápsulas sustentáveis, biodegradáveis e de baixo custo, em combate ao mosquito do Aedes aegypti. A produção da cápsula é um processo simples. Iniciamos com a coleta das folhas do pinhão roxo. Após secadas e trituradas, é adicionado o álcool etílico 70%. E após o processo do ciclo escuro, fizemos a separação do extrato hidroalcoólico e com a união da resina do cajueiro e amido, colocamos na forma e deixamos secar por 24 horas em temperatura ambiente e pronta a cápsula. O protótipo é de média a alta fidelidade. E veja como é fácil a aplicação. Basta colocar a cápsula no local, a cápsula entra em contato com a água, faz o processo de liberação. Sabemos disso através de testes prévios que utilizamos a cápsula com as larvas. Lindo, 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 lindo demais! Está chegando a hora, gente. Agora sim, nós vamos começar a cerimônia de premiação. Vocês viram que eu estou com um papelzinho aqui na mão? E que antes eu não tinha? Pois é. Direto para os vencedores do júri popular. Cada estudante, professor orientador e professor parceiro vão ganhar um fone de ouvido Samsung Galaxy Buds Pro e cada uma das escolas dos projetos vencedores do júri popular receberá uma Smart TV Samsung. Todos os prêmios serão entregues nas escolas dos vencedores de cada categoria. E para receber os vencedores, eu quero convidar ao palco a diretora de marketing corporativo da Samsung Brasil, Ana Karina, e também convido Ana Helena do Sempec, por favor. Pessoal, agora vai começar a nossa premiação. Nesse primeiro momento a gente tem uma premiação de um júri popular e cabe frisar aqui que nós temos uma ordem alfabética. Não temos primeiro, segundo ou terceiro. Temos uma ordem alfabética e eu gostaria de agitar o palco com vocês, com a primeira equipe premiada pelo voto popular, os alunos que desenvolveram o protótipo do gerador elétrico eólico vertical de baixo custo GEVACDA. A turma do primeiro ano da escola Bom Pastor de Chapecó, Santa Catarina, com os professores Wellington Vieira Fontes, Gladys Blanger e Canelo. Cheguem ao palco, com meus parabéns. Cheguei, agora o momento é de vocês, vamos tirar foto, tem um monte de gente filmando, tem fotografias pra vocês. Meus parabéns, meus queridos, parabéns, cara. Tamo junto, prof. Valeu, cara. Vem com a gente tempo de mudar Chegou a hora de realizar O mundo pede você pode mais O futuro você vai transformar Vem com a gente o tempo de mudar Chegou a hora de realizar O mundo pede você pode mais O futuro você vai transformar Fotografia! Sensacional, hein? Aê! Fechou? Gente, meus parabéns a todos os envolvidos, vocês são sensacionais, legal, eu moro lá perto da cidade de vocês, inclusive peguei avião de Chapecó pra cá pra chegar pro evento, parabéns! Por favor! Acho que dá pra sair por aqui Parabéns! Chegou a hora de realizar O mundo pede você pode mais O futuro você vai transformar Vamos então Seguindo nosso critério de ordem alfabética conhecer mais uma equipe reconhecida pelo voto da galera pelo júri popular Tensão no ar O projeto é Horta Magnética Venham pra cá os alunos do terceiro ano do Centro de Ensino Dom Ungarelli da cidade de Pinheiro no Maranhão E também convido as suas professoras Vanessa Raquel Almeida e Itacirene dos Santos Por favor! Cheguem mais os parabéns! Vem com a gente Tempo de mudar Chegou a hora de realizar O mundo pede você pode mais O futuro você vai transformar Vem com a gente Tempo de mudar Chegou a hora de realizar O mundo pede você pode mais O futuro você vai transformar Muito obrigado! Agora além de criar um clima de tensão eu quero pedir ao pessoal que está acompanhando no canal do YouTube para colocar os palpites por lá coloca lá vai digitando aí Vamos para o terceiro então projeto escolhido pelo júri popular produção de luvas produção de luvas a partir do bioplástico produzido através da Gabi Cisalana a galera da cidade de Aracina, Bahia alunos do primeiro ano do Centro Territorial de Educação Profissional do Cisal venham receber a sua homenagem com a professora Pagieli da Silva Cabral e Luiz Henrique Carvalho Lopes meus parabéns Parabéns Esse momento é de vocês gente, aproveitem muitas fotos turbinem as redes sociais de vocês Vem com a gente o tempo de mudar Chegou a hora de realizar O mundo pede você pode mais O futuro você vai transformar Vem com a gente o tempo de mudar Chegou a hora de realizar O mundo pede você pode mais o futuro você vai transformar Meus parabéns Vocês preferem sair por aqui? Muito obrigado A gente tem sequência ainda em premiação mas agora num caráter surpresa Parabéns a todas as equipes vencedoras do Júri Popular e aproveitando essa energia vamos de mais uma celebração aqui no palco Esse ano a banca atribuiu uma menção honrosa a um dos projetos um reconhecimento pelo destaque na solução proposta frente ao contexto onde estão localizados Eu estou falando do projeto de microestação de tratamento de água domiciliar portátil da equipe que veio lá de Coari município brasileiro no interior do estado do Amazonas região norte do país que orgulho Cheguem mais Por favor Cheguem mais Vem com a gente o tempo de mudar Chegou a hora Chegou a hora de realizar O mundo pede e você pode mais E você pode mais e você pode mais transformar Se estou de brincadeira, né? Gente, vamos nos recompor, que é importante. Eu vou pedir para a assistência de palco que vocês me revelem os vencedores da nossa banca. Eu tenho um cartãozinho para receber. Por favor, Ana, senão eu vou saber quem ganhou. É o espaço do suspense. Querida, obrigado. Uhum. Isso mesmo. Ai, ai. Como é que está a expectativa de vocês? Horrível. Horrível. Gente. A gente está chegando ao nosso momento final, mas eu queria dar uma palavrinha com vocês, porque particularmente como professor, vocês realmente são inspiradores. Eu tive a oportunidade e eu agradeço demais as pessoas que olharam para um professor do interior do Paraná e perceberam nele algum potencial de estar aqui hoje. Mas, além de tudo isso, eu pude acompanhar cada um dos projetos de vocês. todos com um potencial de transformação muito grande. E quando a gente olha para vocês, a gente vê algo além disso. A gente vê que as nossas esperanças, as nossas expectativas estão depositadas em cima de gente que procura o conhecimento, gente curiosa e gente que, acima de tudo, é diversa. Olha a cara de cada um dos colegas que estão ao lado de vocês. Olha como o Brasil está bem representado aqui. Olha como a gente tem pessoas com histórias diferentes, com culturas diferentes, com saberes. E o quanto isso é lindo e o quanto isso é importante para o nosso futuro e para tudo que vem pela frente. Então, a partir de agora, a gente tem 3 premiados, mas a gente tem 10 vencedores. Nós temos 10 equipes vencedoras e que nos inspiram muito. E vamos lá, eu tenho que anunciar, não é uma tarefa fácil. Mas, podem virar o palco. Os alunos e professores do primeiro ano da Escola Estadual 7, professor Manuel Vicente Ferreira Lima, venham para cá receber a homenagem de vocês. Opa, já foi. Opa, já foi. Gente, perdão. Opa. Opa. Vamos lá. Tem uma outra parte que eu tenho que falar aqui. Vale lembrar que cada uma das 3 escolas vencedoras vai levar 2 Smart TV Samsung e ficar muito mais equipadas para educar esses alunos brilhantes. Então, bora celebrar com a equipe que ficou em terceiro lugar. Cada estudante do projeto vai ganhar um Smart Watch Samsung e uma TV Smart TV Samsung. E quem vai voltar para casa e encontrar esse monte de prêmios é uma equipe que já esteve aqui hoje. Hoje, eu estou falando da galera, desses lindos que criaram o projeto Horta Magnética e são os alunos do terceiro ano do Centro de Ensino Dom Ungarelli, da cidade de Pinheiro, no Maranhão. Venham para cá. Aplausos Também recebemos aos palcos o professor Vanessa Almeida e Itacirene Santos. Venham, profs. Tem tempo de mudar. Chegou a hora de realizar. O mundo pede você fora demais. Meus parabéns. Vamos com mais fotos. Vocês vão receber uma premiação dupla. Tem tempo de mudar. Chegou a hora de realizar. Quando pede você pode mais. O futuro só vai transformar. Aplausos 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 O que? O mundo pede, você pode mais O futuro você vai transformar O mundo pede, você pode mais O futuro você vai transformar Uhul! O futuro você vai transformar Obrigado, gente! Meus parabéns! E agora chegou a vez da equipe que ficou em segundo lugar Cada estudante participante do projeto vai ganhar um notebook Samsung E uma Smart TV Samsung E após a galera do Nordeste celebrar aqui Dessa vez, o projeto que ficou em segundo lugar É da região Norte Direto de Porto Velho, Rondônia A galera do terceiro ano do curso técnico de Química do Instituto Federal de Rondônia Campus Porto Velho, Calama Com o projeto Elaboração de uma biopomada como alternativa no tratamento da leishmaniose Lindo projeto, meus parabéns! 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 Meus parabéns. Meus parabéns. Chegamos ao momento final. Imagino que também lá no nosso canal do YouTube, o chat está fervendo com a expectativa do primeiríssimo lugar dessa cerimônia. Vamos reconhecer e festejar com a equipe que ficou em primeiro lugar na nona edição do Soul for Tomorrow Brasil. E cada um, além do reconhecimento pela vitória, vai levar um smartphone Samsung e uma Smart TV Samsung. E eu tenho um spoiler. A equipe também vem do Nordeste. E tem uma professora mulher e um homem como orientadores. É a galera do primeiro ano. Convido ao palco para fazer festa aqui em cima a equipe responsável pelo projeto Arbocaps. Cápsulas sustentáveis, biodegradáveis em combate às arboviroses. Da escola Marconi Coelho Reis de Cascavel, no Ceará. Coordenados pela professora Heloína Capistrano e pelo professor Eduardo Henrique da Silva. Parabéns. Parabéns. Cheguem, cheguem mais. Venham cá, venham cá. Dançam, meus queridos. Marconi Coelho Reis de Cascavel, no Ceará. Chegou a hora de realizar. Uhul! Quando pede, você pode mais. O futuro você vai transformar. Vem com a gente, o tempo de mudar. Chegou a hora de realizar. Quando pede, você pode mais. O futuro se vai transformar Vem com a gente, o tempo de mudar Chegou a hora de realizar O mundo pede, você pode mais O futuro se vai transformar Vem com a gente, o tempo de mudar Chegou a hora de realizar Parabéns! Meus parabéns a todos os participantes, aos premiados E estamos finalizando essa manhã de celebração Dessa iniciativa maravilhosa da Samsung Em nome de todos os envolvidos nessa enorme jornada Eu agradeço a cada uma e cada um dos participantes Da nona edição do Soul for Tomorrow Sigam conectados com a gente Acompanhe pelas redes sociais e pelo site Tudo o que acontece ao redor dessa iniciativa Que faz tanto e tão bem para a educação brasileira Fomentando curiosidade que move ciência e tecnologia E podem ter certeza que respostas para o amanhã Estão em cada um de vocês Que toda essa energia de hoje desperte Em cada um de vocês o sentimento de esperança De pertencimento à sociedade Da potência do trabalho coletivo E que todos vocês possam sentir em sua atitude O poder de fazer a diferença E que vocês já fazem para a nossa comunidade Eu agradeço muito o convite Foi uma honra e uma emoção enorme Poder contribuir com tudo isso Eu agradeço a Samsung pela iniciativa E pela grande oportunidade Um bom dia a todas e todos E até breve, pessoal Vem com a gente Tempo de mudar Chegou a hora de realizar O mundo pede, você pode mais O futuro, você vai transformar Vem com a gente Tempo de mudar Chegou a hora de realizar O mundo pede, você pode mais O futuro, você vai transformar O mundo pede, você pode mais Vem com a gente Tempo de mudar Chegou a hora de realizar O mundo pede, você pode mais O futuro, você vai transformar Vem com a gente Tempo de mudar Chegou a hora de realizar O mundo pede, você pode mais O mundo pede, você vai transformar Vem com a gente Obrigado.